E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma disputa aqui entre minha XJ6 e o som do meu Uno. Eu tô aqui na minha casa, que por sinal a gente acabou de se mudar, né? Pra quem já acompanha faz um tempo e acabou perdendo os vídeos da mudança aí, a gente se mudou. Estou nessa casa aqui agora, essa é a nossa nova casa. E eu já tô aqui, ó, no fundinho dela. Eu vou sair daqui agora pra gente fazer esse duelo entre a XJ6 e o Uno, mas eu quero mostrar pra vocês um pouquinho aí de como que tá ficando a casa, tá ligado? Como que ela tá ficando. Eu vi que tinha bastante comentário no vídeo falando pra mim mexer algumas coisas na casa. E galera, muita calma, porque eu acabei de se mudar, eu acabei de se mudar. Então tá indo uma coisa de cada vez. Olha aqui, essa salinha aqui, ó, que eu deixei aqui pra mim, ó. Vou fazer aqui tipo uma salinha de jogos, tá ligado? Televisãozinha ali, aqui o sofá, os puffs. A casa, mano, vai ficar da hora, vai ficar do meu jeitinho. Vai ficar muito legal essa casa. Vou mostrar ali pra dentro pra vocês, até a gente chegar lá no Uno, que eu vou mostrar o som do Uno, que vai competir contra a XJ, que já tá bem aqui, ó, observando a gente. XJão, XJão. E aí, XJ, você acha que você leva contra o som do Uno? O que você acha, hein, XJ? Me diz. Vamos dar uma ligadinha nela? Vamos dar uma ligadinha na XJ, rapaziada. Aí, bichinha. Vamos ver, vamos ver. Ô, XJão. Já tá no jeito, hein? Ô, louco. É, velho. Só foi relá, já ligou. E a sala, aqui pra dentro de casa, eu também tô dando um talento. Coloquei uma mesa aqui, ó, pra jantar, pra comer as coisas. Aqui, um sofá. Tá faltando outro sofá que eu vou colocar ali. E uma TV, tá ligado? Uma TV. Isso daqui, ó, que acabou de chegar, é uma cabeceira pra minha cama, tá ligado? Na hora que o meu quarto ficar pronto, eu vou mostrar pra vocês. Mudar de casa não é nada fácil. Sério, é muito complicado. É muita coisa, mano. Você fica perdidinho, tá ligado? Você fica perdidinho. Toilete. Toilete. E aqui fora, tauneira, tá ligado? Também, o Corveteira, né? Corveteira, tá aqui, monstro demais. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, será que ele ganha do som do ano? Corveteira? Hã? Ó. Esse carro me deixa deslumbrado, rapaziada. Eu olho pra ele, ele olha pra mim e fica assim, flertando. Eu e ele. Lindo. Te amo. E aqui, o bendito som do ano, que vai competir contra a XJ6. Isso aí. Fala aí, rapaziada. O que vocês acham? Dois auto-falantes de 1900 RMS. Quatro médicos, que eu acho que é de 800 RMS cada um. E quatro cornetonas, que eu não lembro direito os nomes. Eu sei que, meu irmão, aqui o som é forte, aqui o som é bravo. Eu desafiei três saveiros contra o som do Uno e as três saveiros ficam em choque. Então, vocês têm uma ideia. O som dos caras é bom. O som dos caras é bom. Você vai achando que, que, que... Hum. O som dos caras é pancada. O som do Uno é bravo. Agora, a XJ6 é brava demais também, tá ligado? Então, por isso, a gente vai fazer um teste, mano. Qual que vence hoje? XJ6 ou Uno? Vai ser difícil a gente saber. Mas, a gente vai conseguir. A interna do Neira aí, ó, tá igualzinha do Corvette. Tem que puxar o pino aqui na mão. Vai abrir, daí você vem aqui, puxa aqui. Ó, só a bateria aqui, fi. Já dá pra ligar umas 50 árvores de Natal. E aqui tá os móduloszinhos, ó. Então, você... Vixe, Maria. A briga vai ser forte. Vai ser forte. Aí, rapaziada. Tamo a caminho de lá. Tá ligado? Pra fazer o duelo. Dá um grauzinho. Será que a XJ6 vai levar, rapaziada? Tá batendo, irmão. Para agora, só vai no trincado. Ó o que tá na brisa. Só tá aumentando o trincado. Tá um zinho do Uno, moleque. Tá bravo. Tá com a bicota. É, moleque. Vamos colocar do lado da XJ7, né? Pra ver. Do lado da XJ7, o bicho vai pegar a corna. Vai pegar. Rapaziada, acabei de chegar aqui. XJ7, do jeito. O Neira tá aqui, ó. Tá no Uno. O volume do Uno, né? E já tá desse jeito. Tá no Uno, tá ligado? Vou pegar o XJ7 aqui, vou colocar do lado. A disputa vai ser boa, hein, tio? A disputa vai ser boa, hein, moleque? Vou colocar aqui, ó. Já de lado, né? Colocar na frente, né? Colocar na frente do Uno. Vamos ver qual que leva. Aí, ó. Aí, rapaziada. Agora, vou dar um grauzinho aqui no som. Só pra vocês verem o jeito que esse negócio bate. Com o som aberto. Ó, aqui tá no Uno, né? Vocês estão vendo que tá no Uno. Quer ver? Agora tá no Dois, ó. Um, dois. Tá bom, né? Tá bom, né? Que meio surdo, hein, Eduardo? Você é louco, velho. Caramba, velho. O que você achou aí? Qual que berrou mais? Ah, rapaz, pelo que deu aqui, é a XJ7, né, mano? Você acha que a XJ77 venceu? Mano de céu, dá até um negócio ruim, né, velho? Na cabeça. Caramba. O que vocês acham, rapaziada? Eu acho que vou pedir o comentário de vocês. Como a batida da música é bem diferente do som da XJ7, eu acho que dá pra chegar na conclusão legal aí, né? Eu acho que dá pra chegar na conclusão da hora. Não sei, mano. Não sei. Quer testar outra música, Eduardo? Vamos testar, então? Vamos testar outra música? Vamos, bora. Vai lá, agora. Escolhe uma música aí. Beleza. Pode colocar no 40, Eduardo. No 40? No 40. E aí você reza e vai lá ligar a XJ77. Seus problemas acabam de chegar. Acabou de chegar. Vibração inovando sempre. O que aconteceu? O XJ77 morreu? O XJ77 morreu com só que a batida, rapaz. Ele varguei até no 40. É o 40, né? É o 40, ele varguei no 40. Seus problemas acabam de chegar. Acabou de chegar. Vibração. 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 O XJ6. Venceu, velho. Venceu, né? Venceu, rapaz. Aê. Vixinha tá quente. Rapaz do céu, XJ Acho que levou aí, velho XJ levou aqui, hein, maluco Caramba, eu não achei que a XJ ia levar não, Eduardo Eu não achei que ia levar Ah, o escapão, esse escapão paguei R$32,50 Eu comprei do morador de rua Ele vendeu a cama pra mim Não, é o que mais barato que mais ganha, rapaz Aí, ó, escapão de R$32,50 Viveu, hein, tio Viveu, hein, levou o sonzeiro do Uno Meteu louco Quero que vocês deixem nos comentários aí Uma nota de 0 a 10 pro som do Uno E uma nota de 0 a 10 pro ronco da XJ Mano, o negócio levou, tio Levou com força, hein Levou bravo Vamos pegar ela aqui, então Vamos dar um rolê nela, né Quer falar pra vocês, essa motinha aqui, mano Eu amo essa motinha, mano Vocês veem, ó o ronco da bicha É braba demais, é louco XJ, tona É, rapaz, é, vocês viram o jeito que a Bichinha é ronca mesmo, hein, mano Cobriu o som, velho Opa, cobriu o som Vou te contar, hein A bicha é brava Cê é louco XJ, tona O Neira ali também Não deixou a desejar com o som, né, rapaz Tem que levar em conta aí Que a XJ berra demais Tá ligado XJ berra muito, mano Muito, muito mesmo Cê é louco É louco O Renato é quem ganhou, né, mano Na competição, né O bichinha fala muito alto, mano Cê tá maluco Fala alta demais, doido XJ, XJ, tona Colocar um gás nela Hã, que tá entrando na reserva Mano, como eu queria viajar Colocar uma praia, velho Só pra ver a barulheira Tá ligado? Só pra ver a barulheira Tem coisa de louco, hein E confesso pra vocês Que a XJ representou, hein Essa é o desperado do XJ, ou não Agora, logo, logo Quem sabe não dá pra fazer um teste Aqui, ó Fazer o som do Corvette Versus o som do Uno Esse som do Uno aqui, né Que tá aqui debaixo Contra esse daqui, ó Quatro escapão, hein Quatro escapão, mano Precisa dar uma pulida nesses escapos Que eles vão ficar bem cromadinhos, tá ligado? Vai ficar bonito Será que VVET é um nome legal pra ela, galera? O que vocês acham? Eu quero que vocês me ajudem, hein Bom, gente Por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Amanhã tem vídeo novo aqui no canal Fica ligado Queria desejar pra vocês Um feliz ano novo Que 2020 Muita coisa boa vai vir aí Pra todos nós Se Deus quiser E vamos nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima Minha nois Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau